E aí, família! Boa tarde, bom dia, boa noite, não importa a hora que estás a ver o programa. Sejam bem-vindos a KPP TV. Como eu vos disse, 2018 seria o ano, seria o ano de muita novidade. E hoje, para abrirmos nossos programas de entrevistas, temos aqui um grande monstro, um monstro, um monstro, um gajo meio f***, está a ver? Para vocês que não conhecem, se calhar vão pensar que é um novo valor. Não, não é novato, não é novato. É um gajo extremamente mau, tem uns dedos mágicos, um gajo fica assim, tipo, meio perdido, não sabe se é produtório, se é, faz vídeos, é para ele, faz tudo, é um gajo f***, está a ver? Mas antes de mais, olha, aquela dica muito importante, olha, não se esqueça, ajude nosso canal a crescer, subscreva o nosso canal, vão no sino, no sino das notificações, ativem aí o sino das notificações para receber as novidades em primeira mão, não se esqueça, ajude o canal a crescer, agora vamos lá, o nosso convidado. Boa tarde, muito obrigado, é sempre uma honra, não é? Muito obrigado por ter aceito essa entrevista. Dá um vala para os nossos subscritores da KPP TV. E aí, André de Manji, KPP TV. E aí, o nega rompou a barreira e pronto, não esperou que eu fizesse a apresentação dele, ele já revelou o nome. Família, temos aqui um grande produtor, André de Manji, hoje vamos procurar falar um bocadinho com o Manji, tentar perceber a trajetória do Manji, objetivos, porque há muita gente a se perguntar, como é o Manji, o Manji, nada. Para quem não conhece, Manji já trabalhou com muitos artistas, muitos artistas, um deles é o Água Dias, que vocês conhecem. Grandes hits, não é? Trabalhou com o Gato que Fala, já trabalhou com muita gente que faz música, não só do Kuduro, mas com pessoas também que fazem rap, não é? Só do Semba, Manji é um produtor fudido, um produtor fudido. Manji, explica-nos então, quem é o Manji? Quem é o Manji? Bem, o Manji é um músico, produtor, vencido em Luanda, cresci no Cassenda, e durante a fase do meu crescimento, sempre gostei de música, mas na altura não tinha a oportunidade de fazê-la de forma profissional, e comecei a dar os primeiros passos em composição das letras em 2000. Fiz a minha primeira gravação em 2004, no estúdio do DJ Lee. DJ Lee. Lembro muito bem, gravamos a música Manabuta. Ah, aquele Kuduro! É, por acaso, é grande. Foi uma ideia que eu comecei sozinho, mas depois os amigos, quando tomaram conhecimento, decidiram fazer parte da cena, e aí surgiram os G1. Ok. Era para ser só o Manji, mas quando nos juntávamos, nós já tínhamos um grupo de amigos, denominado G1. e serviu como nome do grupo por quê? Porque G1 significava, significa Grupo 1. Grupo 1. G1. Quer dizer, primeiro grupo do Kuduro do Cassenda. Ah, ok. Grupo de Kuduro no Cassenda, a cantar. Primeiro, havia pessoas a cantar individualmente, estava o Damilex, e outros tantos, mas grupo de Kuduro no Cassenda, fomos os primeiros, por isso é que damos o nome de G1. Ok. Agora, explica-nos, como é que entraste no mundo da música? Tipo, quem incentivou, tipo, aquelas pessoas que dizem, ah, não, desde criança, tive sempre um bichinho, tive sempre um sonho. Em relação a tua pessoa, como é que entras nesse mundo da música, nesse grande mundo da música? Bem, eu entro nesse grande mundo da música a partir da fase que comecei a ouvir música, de fato. a fase em que acompanhei a criação, o surgimento do Kuduro, do estilo Kuduro, na rádio Luanda, quando o Sibem fazia aquelas noias lá, às 19h, 19h, eu tinha um espaço aí que lhe era dado através do radialista, Afonso Quintas, e o Sibem entrava em cima de Beach, a Ander Brown, ele entrava e cantava, cantava cenas que aconteciam no dia a dia, notícias da rádio, então fui ouvindo aquilo e me cativou. Eu sempre gostei de dançar, sempre gostei de batidas, sempre batuquei, mesmo para a família, em ambientes, e foi ali onde eu comecei a me rever mais. Já ouvi vários artistas, me inspirava, mas os primeiros passos foram depois de ter ouvido Sibem, Toninho Amado e principalmente com o Nila Show, quando houve o programa Nila Show, na altura comecei a compor as primeiras letras, na esperança de que um dia talvez participasse, mas infelizmente nunca cheguei a participar. E daí só foi rumar. Ok. Fontes, seguras, e próximas do Mangier Ravulamico, inicialmente o teu estúdio estava situado no Cassenda, no Cassenda, e de um tempo a esta parte mudaste para o GAMEC, aliás, não só mudaste o estúdio, como também mudaste o nome da tua própria produtora. Inicialmente era conhecida por Dijuan Produções, agora hoje em dia é conhecida como Muita Fita. Sim, Muita Fita. Primeiro gostaríamos de saber quais foram as razões que levaram a mudar o estúdio do Cassenda para o GAMEC, onde estás agora, onde estamos a gravar. E quais foram as razões também que fizeram como que mudasse de nome de Dijuan Produções para Muita Fita? Primeiro, que eu no Cassenda eu cresci, vivia com os meus pais, mas não tinha um espaço para montar o meu estúdio. Eu montava os aparelhos na sala e a minha mãe gritava comigo, já vai fazer barulho, não, mamãe, só um pouco de calma, vou só treinar umas coisitas mas depois surgiu um cota lá no prédio que me viu crescer e também gostou, desde sempre gostou de música, que ouviu dizer que eu estava a montar, comprei material e queria montar um estúdio, pediu-me para ver o material e depois fizemos uma parceria, forneceu-me o primeiro espaço, onde trabalhei até determinado tempo, mas depois a sociedade foi desfeita, então tive que dar um outro rumo, tive que arranjar um outro espaço e é assim que vim para aqui, para a Gameda, já tinha aqui um espaço próprio, fiz os arranjos e mudei para cá. Agora, quanto à questão do nome da produtora, mudei o nome da produtora porque o nome do estúdio, porque há artistas que estavam a aparecer no mercado com nomes, uns semelhantes e outros idênticos. Ok. Surgiu primeiro o Cage One, Cage One, e as pessoas quando ouviam o Cage One, ouviam o G One, até os meus próprios pais quando ouviam falar do Cage One, diziam, eu vi que foste para a rádio, eu vi o G One, eu disse, não, eu não estive na rádio, eu disse, não, isso deve ser o Cage One, para além do Cage One, vi alguns artistas, até na internet, já vi jovens a usarem o nome de G One, não começou a ficar muito popular, as pessoas ouviram, muita gente ouviu esse nome, por causa das produções que eu fiz no Kuduro, mas depois começaram a ver que o nome é bonito e começaram aí a pouco como quem dizia, vou usar o nome, aparece o primeiro e depois identifico como o criador dessa cena. E depois houve um projeto que foi, que estava a ser preparado por Cage One e J.D. Não sei se se chamaria J. One ou G. One, mas a informação que nos chegou de algumas fontes é que eles estavam a preparar um projeto que seria denominado J. One. A lógica, sabemos que se tivesse um projeto entre J.D. e Cage One, seria J. One. Mas também pelo músico que só aconteceu que tu vais dizer, né? Em relação a dois músicos que já citaste, como eu percebi, também seria J. One. Até porque nos espetáculos que eles apareciam, aquilo já aparecia J. One. Por isso, essa questão de dizer que estava fazendo uma dúvida se poderia adotar o nome de J. One ou J. One. Acho que J. One não faz sentido porque J. One começa com G, não é? com G. E J com J. não faz sentido nenhum. Mas eu consigo entender o teu ponto de vista. Já ia haver muita confusão. E sabe-se que dá-se mais apoio, mais força às pessoas que normalmente são reconhecidas ou que já tem mais aceitação. Se tu disseste que fui eu quem criei isso, as pessoas não aceitam. Dizem, ah, não, os garros estão mentindo, só está a dizer isso para aparecer, depois os outros já têm nome. Então, como não gosto de estar em atletas, preferi mudar. Foi necessário fazer um estudo prévio em relação ao nome que daria aqui ao estúdio, nessa nova fase. Mas conseguimos, foi uma ideia minha, assentei com o meu elenco, o Sanky, o Nick Carter, que são meus irmãos e músicos e também produtores, analisamos e vimos que muita fita encaixava-se. Ah, claro. Porque nós estamos a produzir áudio e também estamos a preparar condições para trabalharmos vídeo. Então, muita fita ajusta-se porque rola fita, rola fita em vídeo, rola fita em áudio, é por ali. É, claro. E atualmente, com quantos músicos trabalhas na produtora? Nesta fase, aqui, a muita fita tem a sua gestão, os artistas, começando mesmo por mim, sou produtora e sou músico, manji. Estão os manos, o Nick Carter, Sandkid, estamos com Panguyami, Raquel, Arley, Marley. E o próprio WIDA Jamaica. Disse muito bem que nesse momento produz e também canta. Entre as duas coisas, o que você gosta mais de fazer? Gosta mais de cantar ou de produzir? Eu ponho os dois ao mesmo nível. Eu faço as duas coisas com amor, com paixão, com muita entrega. E mesmo, quando eu estou a produzir, eu estou a fazer parte da música de alguém. Eu faço com que aquilo, com que eu seja parte desse trabalho. Quando eu estou a cantar, idem. E o importante, acima de tudo, é que também tenho essa, vou dizer, essa destreza de saber separar os momentos. O manji, a produzir, e a cantar, está lidar com música, mas quando produtores, me caro de uma certa forma e quando o músico, também de outra forma. E em termos de música, qual é o estilo que caracteriza o manji? Porque eu já ouvi, já ouvi, já ouvi muitas músicas suas, já ouvi Kuduro, já ouvi rap, un participaste, já ouvi semba, já ouvi geruzuki, já ouvi afro-house, corrija-me se eu estiver errada, mas é um afro-house. já contei cinco estilos, e se calhar tem mais, está a ver? Mas isso é muito normal, porque os produtores, normalmente, tem essa capacidade de fazer em diversos estilos, mas qual é o estilo com o qual te identificas mais? Bem, o estilo com o qual mais identifico é o Kizomba. Kizomba? Sempre batuquei, sempre cria batidas. Eu ia para o estúdio, pagava ao produtor um dinheiro, um bocadinho a mais, para poder criar uma batida da minha maneira, o meu gosto. E isso foi dando uma identidade daquilo que é a minha música. Dificilmente cantei instrumentais comprados da praça. E foi um dos primeiros passos, já tinha o hábito de batucar, vi depois a produzir em minhas cenas, e quando comecei a ter contato com o software de produção, aquilo parecia já uma química. Deu-se os passos, e foi assim que comecei a fazer os meus beats, comecei a fazer as minhas captações, e chegou um tempo, porque a pessoa tem que evoluir, o músico tem que evoluir, não pode ficar estagnado. Então comecei a ver a necessidade de começar a crescer mais. Como? Eu fazia o meu futuro, realmente, eu comecei a produzir para mim, mas apareceram pessoas como o meu cota, Flávio, queridamente chamado Pumão, Rula, para os amigos, para a família, que canta semba, mas ia, pô, tu estás a produzir, não pode fazer as cenas, como eu quero fazer o meu semba, e eu fico como? Eu fico até, como eu gosto de música, gosto de seguir, passo, e pô, vou fazer o teu semba. E lá, lutava, arranhado, e queitar, ia fazendo as bases do semba, do cota, mas sentia que havia a necessidade de aprender alguma coisa para fazer bem essa produção. Foi que sentia a necessidade de aprender a tocar violão, aprender a tocar teclado, e aí quando comecei a conhecer sobre notas musicais, quando comecei a conhecer sobre canto, vi que o Kuduro é um grande estilo musical, e é nosso. Mas eu vi uma necessidade de evoluir, de conhecer coisas, que hoje em dia, digo que, graças a Deus, fazem-me entender melhor o próprio Kuduro e a música em si. Ok. Mas nessa altura, se aparecesse um músico, do estilo Kuduro, do estilo Kuduro, eu não gosto muito de chamar Kudurista, não, pra mim todo mundo é músico, o músico do estilo Kuduro, que pedisse uma participação, ainda alinhavas, ou em função da evolução que tiveste, prefere-se manter apenas lá, fazer o teu semba e tal, ver o zuki, e deixar mesmo o Kuduro pra quem tá mais ligado e tá acompanhando, mas também o próprio Kuduro não tá estático, também tá evoluindo. Realmente. Pra responder isso, começarei a poder dizer que em primeiro lugar sou músico, sou músico. E música é cultura, é arte. Tenho sim senhor aquilo que me identifica, não estaria, certamente, a cantar em qualquer música do Kuduro, mas se em algum projeto, em função da especificidade do mesmo, houvesse a necessidade de eu fazer parte do Kuduro, faria com todo gosto. Faria. Seria tipo a velha escola e a nova escola, como dizem no récord. por exemplo, vamos supor que um grupo de jovens que está fazendo um projeto, por exemplo, de trazer as raízes do Kuduro, um exemplo, e eles querem inovar, querem fazer algo daquilo que é o novo no Kuduro com aquilo que é o antigo e buscar pessoas que eles acham que são referências, se calhar acharem que eu fui uma referência para eles naquilo que desenvolve o Kuduro. Juan, estou lá. Não. Dou apoio. Há quanto tempo existe o estúdio? Fizeste aqui um historial, como é que começaste e tal, como é que começaste e tal. Mas em termos de data, estamos a... Há quanto tempo existe o estúdio? O estúdio com o G1, com a Muita Flita? Porque pronto, apesar de inicialmente ter o nome de Muita Flita, de G1, de G1, mas já era uma produtora. Já era um estúdio. Eu estou falando, estou a conferir no Kúmuto Geral, não importa se... Pronto, começou primeiro com o G1 e depois foi para Muita Flita. Não, no Kúmuto Geral. Mais ou menos, existe o mercado há quanto tempo? Bem, o estúdio existe desde 2007. É, porque foi mesmo nessa data também que eu, que pronto, eu comecei a ver as primeiras cenas a serem produzidas. 2006. Quer dizer que praticamente estamos a falar de... estamos há 11 anos. Quer dizer, eu produzo desde 2006, a GTL. Produzi desde 2006, mas o estúdio 2007. Então, pronto, 11 anos de muita fita. 11 anos. Respeito, Eu disse, é um monstro da produção. E, Manji, em 11 anos, por que nunca tivemos um Maxi Single do Manji? Ou agora, está na moda uma EP? Bem, é o seguinte, primeiro, que houve aquela fase de adaptação, no que diz respeito à própria inserção no mundo musical, a criação aqui do estúdio. houve uma fase em que o Manji estava mais inclinado em dar seguimento nos trabalhos dos artistas que na altura já estavam ligados a ele. Estava o Aguaji, estava o Black Star e mais outros artistas que tinham subsídio a partir de mim. E é aquela coisa, o produtor tem sempre aquele coração de fazer com que as coisas ligadas a ele andem. E ele põe o seu próprio produto em segundo plano. Ok. E este foi um fator. Depois com a mudança, em 2000 e... mudei para Gameco em 2011, aí nos finais, tive que me adaptar aqui é a zona, não havia energia elétrica ainda aqui, até fazer os contratos, essa cena, porque sem energia, sem corrente elétrica não se faz nada. Pois, em 2012 fiz a obra do estúdio, a Luana em 2015. Ok. este vai, não vai, compra material novo, outros meios. Só comecei mesmo a arrancar a muita fita em 2016. Quer dizer, foi um tempo e tanto que nós paramos com os trabalhos, mas retomamos e aqui estamos. O Magi está agora, para além de preparar os trabalhos do pessoal que falei, as pessoas citei há pouco, com quem estou a trabalhar neste momento. também estou a preparar aí, já tem as minhas músicas promocionais gravadas e pronto, já estão nas redes sociais até, já se encontram nos blogs, já se encontram no YouTube, SoundCloud, Mediafire, sou pessoal, depois acessar e já consigo ter os trabalhos. são duas músicas promocionais, está a música angolana e o Mopões a Voar, são essas duas faixas que o Magi está disponibilizando. E ao longo desse trajeto, também, fui pondo a mão em certos trabalhos, como, por exemplo, a música Engraxador, do Namaí, foi minha produção, a música do Puto Lilas, o Triba, triba, camone, triba, onde dançam os bebês com fralda descartável, o beat é meu, a produção do beat é meu. O Puto Lilas, se calhar, nem sabe, porque isso foi uma falha por parte do DJ Fofeira, a grande câmba meu. Eu fiz o beat, e o Fofeira fez passar ao Lilas como se fosse dele. Esse também é um grande erro, vamos chamar a atenção aqui a ser os produtores. Esse é uma cena, é um tema que tem gerado muita, muita, muita polêmica, amém. Vamos valorizar o trabalho dos produtores. Quando tu vais para um estúdio, quando tu vais para um estúdio e pegas um beat de um outro nigga, é para deixar o slogan do nigga aí, porque o nigga perdeu tempo, perdeu muitas horas, esforçou-se muito para tirar aquele hit. Já está a dar o instrumental de favor, é para pelo menos, também temos que ter a humildade, de saber reconhecer o verdadeiro autor do instrumental. Tom e nota, pessoal, vamos mudar essa mentalidade, igual é a negativa que nós temos, que muitos produtores têm. A parte deste, também foi produzir um instrumental da música, acho que intitulada Desculpa, Amore, do cantor Seven, com participação do Luciano Amogu, a música Kizomba, tocou 2014, 2015, pois, produziu um instrumental dessa música, só para fazer lembrar aí o pessoal. Desculpa, Amore, não foi minha intenção. Ah, é grande a cassete. Essa Kizomba tocou bastante, também fui eu quem toquei o instrumental dessa Kizomba, e de tantas outras músicas, porque eu fiz vários beats que disponibilizei free, e as pessoas foram gravando, 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 vamos dizer assim mesmo, no Rangel, muitos artistas já já vieram do meu trabalho, Rangel, Sanguizanga, quer dizer, os meus beats foram espalhados depois de um Rolanda. Só que o tempo que eu desapareci, a gente se perguntava, ouvimos muito a cena dela, agora onde é que ele anda? E esse manji que está aqui agora, surgiu. E o fato dessas pessoas que pegaram os instrumentais produzidos pelo manji, não terem aparecido, nem pelo menos mandaram uma mensagem a reconhecer, isso de alguma forma deixa-te desanimado? como é que te sentes em relação a esta situação toda? Bem, se dissesse que não me sinto, que não me sinto desanimado, estaria a mentir. Ninguém fica satisfeito perante um cenário deste. Mas, só tenho a dizer o quê? Que aquilo que foi feito, foi feito, e nem por isso mais me deixou de trabalhar, fazer as coisas que tenho feito, e continuam ainda, até diz assim, aumentou mais o pau, né? Pois, mas ele continua a trabalhar, estas pessoas, não tenho, posso dizer mesmo assim, não tenho rancor, não tenho raiva, se é o mundo da música, essas coisas acontecem, mas, hoje em dia, estamos também a ganhar outra visão da coisa, estamos a levar em frente, e, digo assim, nunca é tarde, quem acha que deve conhecer, ajuda com a mãe de Deus, tudo bem, se não, não são obrigados, mas é aquela coisa, estamos aqui, é para fazer música, para desenvolver. E a mãe de agora, vamos fazer uma pequena pausa, na conversa, pode mostrar alguns trabalhos, pensa aí, Deus, produzir, podem ser músicas da tua autoria, ou então, algumas produções que tenhas feito, para outros, outros músicos, só os autos, né? Subscritores, que são exigentes também, saberem um bocadinho daquilo que é o potencial do Manji. Ok. Vou começar pela música Angulana, que é uma das minhas músicas promocionais. Ok. E não tem como negar, tu me pões a voar, me pões a navegar, me pões a voar, contigo eu quero estar, me pões a voar, e não tem como negar, me pões a voar, me pões a voar, me pões a voar, e não tem como negar, me pões a voar, 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 Amém. Chéri, mon amour, amour mio, hoy estoy feliz. Chéri, mon amour, amour mio, hoy estoy feliz. Chéri, mon amour, amour mio, hoy estoy feliz. Chéri, mon amour mio, hoy estoy feliz. O que gostaria de dizer que não foi dito ainda até agora? Quais são as considerações finais? Bem, o Manji disponibilizou recentemente um projeto de beats do Kuduro, denominado Atenção Perigo de Beat. É um projeto que já está no Mediafire, já tem publicado no Facebook, quem for a minha página, o Manji Música, vai encontrar ali o link para baixar os beats. E para dizer que este projeto que eu estou a fazer vai ter três fases. Está esta primeira, que já estão os beats do Kuduro. Na segunda fase vou lançar beats de Afro House. E na terceira vou lançar uma coletânea de beats de Rap. Olha, grande novidade. Repap e espero que o pessoal curta e aproveitem ao máximo. É claro, de certeza que o pessoal vai curtir. Olha, tu és músico, estás à procura de beats, estás assim, um bocadinho, Ah, não consigo pagar um beat. Olha, fique atento às cenas do Manji. Já disponibilizou uma beattape, não é? É assim que se diz? Eu não chamaria beattape, mas pronto. Uma coletânea de beats de Kuduro pronto. Olha, brevemente, mais outra coletânea de beats de Afro House. E finalmente uma coletânea de beats de hip-up. Então fique atento, vá nas redes sociais, sigam o Manji. Instagram, arroba, Manji. Estou certo, não é? Isso. Vale do Potwiga. Filho também é arroba e 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 arroba. Manji, contatos para as pessoas, para quem quer ter o Manji no evento, ou os músicos da Muita Fita. Ok. Para quem quer ter os trabalhos de Manji, ou de algum músico da produtora Muita Fita, pode ligar para os números 925 25 54 64, ou para o 992 41 95 39. Manji, é pá. Valeu. Obrigado por ter me recebido. É pá, caros subscritores. Chegamos então ao fim de mais uma entrevista. Na próxima semana tem mais uma outra entrevista. Vamos falar comigo também é extremamente duro. Não esqueçam, não esqueçam, por favor, não esqueçam. subscrevam o nosso canal. Ativem aí as subscrições. A subscrição aliás. Ativem o sino das notificações para receberem as notificações em primeira mão. Tivemos que fazer uma pequena alteração. Procurem-nos Kinga Pedro TV no YouTube. a ver, pra ver, pra ver. Não esqueçam, vamos ver. Faça, vamos ver.